Uma informação aqui que acaba de chegar, o ministro Alexandre de Moraes recuou em parte da decisão e voltou atrás no trecho então em que ele ordenava que as lojas virtuais, tanto da Apple Store quanto do Google, bloqueassem o download de aplicativo de VPN. Então, Ana, pelo menos em relação a download de VPN, o ministro Alexandre de Moraes parece que voltou atrás, deve ter conversado aí com alguns juristas, ministros, enfim, e acabou recuando. Dessa decisão, neste aspecto. Mas, Palmas, é que nós não vamos bater, né? Porque é aquilo que eu estava falando, a normalização do absurdo, aí recua, aí a gente fala, ah, que bom que recuou, não tinha nem que ter feito o que fez, né? Não tinha que... nenhuma dessas decisões tem cabimento jurídico ou força constitucional, ou seja, é o Supremo Tribunal Federal, uma instituição importantíssima para a nossa República, sendo colocada em páginas obscuras por causa desta composição do Supremo Tribunal Federal e principalmente do Alexandre de Moraes. Outro nome que a gente... a gente sempre fala do Rodrigo Pacheco e outros nomes, mas o ex-presidente Michel Temer, que nomeou, indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, senhor ex-presidente, senhor Michel Temer, coloque a mão na cabeça, converse com o seu pupilo, porque o senhor que também é um dos homens conhecidos no Brasil como um homem de conhecimento constitucional profundo, o senhor sabe, no âmago aí do senhor, que está tudo errado, que estamos diante de um manicômio jurídico, de uma barbárie jurídica. Então, Paula, Palmas, nós não vamos bater, nós vamos torcer, continuar resilientes, sem desistir, vamos lotar as ruas no dia 7 de setembro, do país todo, do Brasil todo, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, do país todo. Mais uma demonstração, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos fazer a nossa parte. Boas revoluções demoram e nós temos que fazer a nossa parte. Então, por mais que o 30 de agosto tenha entrado para páginas estranhas da nossa história, eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui ao lado de vocês nesse 30 de agosto. Você, Paula, Cauti, mestre Alexandre Garcia, vocês aí do outro lado, nós vamos seguir. E, Paula, só para corrigir aqui uma informação que eu falei, eu falei que a Starlink estava ajudando a NASA, não é a Starlink, é a SpaceX, que também é do Elon Musk. É porque a gente fica com o Starlink na cabeça, mas a NASA e a Boeing pediram ajuda ao Elon Musk, que vai ajudar os astronautas americanos através da SpaceX. Nós seguimos com muita esperança, com muito trabalho, com muita paciência, com muita resiliência, e combatendo o bom combate aqui na Revista Oeste, porque vocês estão aí do outro lado. Tchau, Paula. Até segunda-feira. Carlo Cauti, muito boa noite. Só esclarecendo essa decisão aqui que acaba de chegar. Então, o ministro Alexandre de Moraes recuou em relação à decisão que bloqueava o download de VPN nas lojas de aplicativo. Quer dizer, as pessoas poderão baixar o VPN nas suas lojas de aplicativo, seja da Apple, seja o sistema operacional iOS ou Android, mas não para utilizar a rede X. A gente até conversou com o advogado André Marcilli que isso, na prática, é praticamente inviável de executar essa decisão do ministro Moraes. Mas é isso que ele definiu agora nessa decisão que a gente acaba de repercutir. Bom, primeiro, não fez nada mais do que o seu dever, né? Porque essas empresas, tecnicamente, não tinham nada a ver com a história e poderiam, eventualmente, no futuro, pedir danos para o Estado brasileiro por prejuízos sofridos por uma decisão completamente estapafúrdia, né? E ponto número dois. De novo, quero ver aplicar isso na prática. Ou seja, você pode baixar o VPN, mas não pode usar o Twitter, se não toma o X, né? Se não toma 50 mil reais de multa. Eu quero ver, de fato, multar 22 milhões de brasileiros. Principalmente com essas multas, vamos conseguir cobrir o rombo que o governo Lula está deixando nas contas públicas, né? Mas é óbvio que isso não vai acontecer. Ou seja, é mais uma peça do surrealismo à brasileira que, infelizmente, estamos vivenciando nesse país. Muito boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Inclusive, Alexandre, você estava pensando na questão do Gramsci. Eu não sei se Gramsci fez a cabeça desses alunos, porque me parece muito mais um eletrocefalograma plano, a não reação dessa turma a esses absurdos. Porque, em 68, pelo menos, podiam ter ideias erradas, os estudantes da época. Podiam ser até comunistas. Mas coragem eles tinham, né? Nesse caso, não sei nem se eles têm ideias. Muito menos coragem. Mas, com certeza, deveriam passar vergonha por uma ou por outra razão, né? Mas, enfim, muito boa noite, Alexandre. Boa noite ao nosso público. E, sim, é uma honra estar aqui defendendo a liberdade num país cada vez mais assombrado pela escuridão do arbítrio e daquilo que provavelmente se tornará, em breve, uma ditadura.